Olá, minhas seguidoras! Hoje eu estou aqui com mais uma aula e novamente dando uma explicação do... continuação do volume do busto, né? Como nós tivemos na aula passada, falando como corrigir no molde o volume do busto. Então, eu dei esse molde aqui para vocês, fazendo isso e isso. Então, o molde, ele ficou dessa maneira aqui. Deu aquele volume, deixa eu mostrar um que já está pronto. Deixa eu ver aqui. Um que já ficou pronto, que deu esse volume aqui no molde. Ficou assim, com esse volume. Só que, esta parte aqui, essa parte aqui, entre a cava e o decote, também ficou maior. Então, como vamos... nós vamos corrigir essa parte aqui, entre a cava e o decote, para deixar ele de maneira correta, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu deixei o molde aberto, né? E vou fazer o seguinte, eu vou medir o meu decote. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou marcar aqui com a régua a linha da cava. Pronto. Eu marco aqui a linha da minha cava. Faço isso aqui e aqui. Pronto. Marquei a linha da cava, aqui. Agora, eu vou tirar, eu vou tirar essa parte aqui do decote. Eu vejo quanto deu o decote aqui. Eu ponho, me posiciono o meu centímetro em pé e vou tirar essa medida aqui. E deu 12. 12 centímetros. Então, 12 dividido por 3. Eu vou dividir essa parte que eu tirei, deu 12 no decote, divido ele por 3. Eu vou encontrar 4 centímetros. Então, eu vou marcar 4 centímetros aqui no decote. Então, eu venho aqui e marco aqui. 4 centímetros aqui. Isso. Agora, eu marco mais 4 aqui. Deixa eu ir medindo. Certo? E aqui, também deu aqui 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, que é a parte mais alta. Eu vou pegar a parte que vem aqui embaixo, essa parte aqui, e vou fazer uma reta aqui. Essa parte aqui, eu venho aqui, nesse, tem 4, nesse segundo, marcação aqui, que eu dei 4 centímetros, e faço a minha reta aqui. Uma reta, ó, e eu vou lá, ó, aqui, ó. Certo? Opa! Estapou aqui. E marco assim, tá? Fiz isso aí. Feito isso aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar, cortar aqui, até aqui embaixo. Eu corto aqui, ó. Cortei. Depois, eu vou pegar a minha cava. Também vou marcá-la. Vou marcar aqui. Vou virar aqui, pra me marcar a cava. Ver quanto que ela tem aqui de tamanho. Deixa eu ver aqui. 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 Então, ela deu 23. Ela deu 23 centímetros. Então, 23 centímetros, eu também divido por 3. 23 dividido por 3, eu vou ter... Opa! 23 dividido por 3, eu tenho 7,5. 3, 7, 6. Então, eu vou botar 7 centímetros e 6, que é aqui, ó. Um dentinho aqui, ó. Então, essa aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pôr com uma caneta, pra que fique bem visível no centímetro, ó. 7 centímetros e 6, que é aqui, ó. 7 centímetros, deixa eu ver aqui, ó. 7 centímetros e 6. Então, eu marco aqui, no módulo do lado da cava. Eu venho aqui, marco aqui, né? Aqui vem um, vou marcar mais um aqui. 7 e 6. Né? Aqui. Aqui. E aqui fica o restante aqui, ó. 7 e 6. Certo? Então, aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esta parte aqui. Eu venho e corto esta parte aqui. Esta aqui, ó. Eu corto aqui assim. E vou até o finalzinho aqui, ó. E destaco. Bom, aí, nesta parte aqui de cima, eu vou botar 0 centímetro aqui de cada lado. Porque no final eu vou colocar esta parte, esta parte eu vou colocar aqui de cima, ó. Então, vai dar 0 centímetro de cada lado. Então, vai, eu vou ter 1 centímetro aqui. Eu vou pegar, que é meio de cada lado. Então, eu ponho aqui, ó. Assim. Fiz isso aqui, ó. Fiz aqui assim. Só que ainda, fazendo isso aqui, ó. Antes de eu cortar, ele formou, ó. Formou isso aqui, ó. Forma isso aqui. E não pode. Tem que ficar retinho aqui. Então, eu cortei e deu esses centímetros aqui aberto. Deu 0,5 aqui. Só que eu tenho o seguinte. A minha cava, ela vai, não vai ficar do mesmo tamanho. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Ela, ela fica, deixa eu ver. Ela vai ficar com 22 e a cava é 23. Então, o que eu vou fazer? Eu pego, pra ficar certinho, eu pego aqui, essa parte aqui, que tá, que é a segunda parte, de baixo pra cima. Eu pego e marco aqui assim. Faço aqui assim. Eu corto aqui, ó. Corto aqui, ó. Vou cortar aqui. Então, eu vou fazer outro pique aqui. Tá? Agora eu tenho três partes. Então, o que que eu vou fazer aqui? Pra que ela fique certinho, eu vou, ó. Aqui. Aqui. Pra ela ficar certinho. Ó. Eu venho aqui. E venho aqui, ó. Então, ela vai ficar retinha aqui. Eu vou pôr o papel embaixo, pra demonstrar melhor essa parte aqui. Então, eu já estou com o papel aqui, porque eu vou ter que fazer novamente esse molde aqui. Então, eu estou corrigindo ele. Então, deixa eu prender ele aqui, pra ele não sair do lugar. Ó. Ele vem assim. Eu prendo ele aqui, pra ele não escorregar. Ó. Eu estou corrigindo o molde, pra tirar o volume, que está entre cava e decote. Deixa eu prender aqui também. Vou prender aqui. Pronto. Deixa eu prender aqui. Vou prender aqui também. Ó. Então, agora vamos lá. Essa é a parte de cima. Porque o meu decote tem que ficar retinho. Essa é a parte de cima aqui. Certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu venho aqui, nessa pontinha. Ele deu aqui zero. Deu zero e meio aqui. Então, eu ponho aqui assim, ó. Ó. Deixa eu deixar bem aqui. Na pontinha. Ó. Vou prender aqui. Prendo aqui, ó. Ó. Prendo aqui. E prendo aqui também. Eu precisava estar com uma cola aqui, mas, no momento, eu estou sem a cola. Então, essa parte... Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Aqui está sobreposto. Aqui. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui. Essa parte. E faço isso aqui, ó. Ó. Vai ficar menos de... De... Aqui eu coloco aqui, ó. Aqui. Ó. Vai ficar menos de meio centímetro. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu prender aqui, que tem que estar sempre preso. Ó. Certo? Ó. Aqui. Deixa eu descer um pouco mais. Aqui, ó. Ficou assim. Ó. Ele vai ficar assim. Aqui. Essa partinha aqui, ó. Tá aqui. Não posso tirar daqui. Senão, ele não vai dar certo. Aqui, ó. Ó. Aqui também, ó. Tá sobreposta aqui. Meio centímetro sobreposta. Vai dar um... Vai dar um centímetro aqui. Deixa eu pôr aqui. Meio, meio. Preso. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Deixa eu prender aqui. Pronto. Prendi. Deixa eu ver aqui o quanto que tem... Essa parte aqui, agora, de novo. Ó. Tem que dar 12. Aqui é o decote. Ó. Deu 12. Aqui tá certo. Agora aqui, vamos lá medir novamente. Eu vou por aqui. Aqui tem que dar 23. Ó. Aqui. Aqui. Isso. Aqui. Aqui, ó. Aqui deu... Deixa eu prender aqui também. Pode sair. Do lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Deu zero. Deu meio centímetro. E aqui, deu menos. Dá zero. Do...